O governo vai oferecer ajuda a mais três estados no combate a ações criminosas em conjuntos habitacionais como o Minha Casa Minha Vida. Inscrições para o programa Bolsa Atleta começam na próxima segunda-feira. Há 20 dias da entrega do imposto de renda, Receita Federal recebeu 8 milhões e 600 mil declarações. A meta é chegar a 27 milhões. E veja também, estudantes têm até domingo para participar do Cisutec. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Em Porto Alegre, a presidenta Dilma Rousseff participa da formatura de mil alunos pelo Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Quanto mais estudo a nossa população tiver, mais cada pessoa individualmente e sua família viverá melhor. Ainda em Porto Alegre, a presidenta Dilma inaugura a estação de tratamento de água. Em todo o país, o governo federal investe cerca de 33 bilhões de reais em obras de água e esgoto. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Termina neste domingo, dia 13 de abril, o prazo de inscrição para as vagas remanescentes do Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o Cisutec. Para concorrer nessa fase, o candidato precisa ter concluído o ensino médio. Depois de confirmar a inscrição no sistema, o aluno deve comparecer em dois dias úteis à instituição para efetuar a matrícula. A primeira edição deste ano teve mais de um milhão de inscrições e o total de candidatos chegou a 527 mil, já que cada um pôde fazer até duas opções de curso. Os cursos do Cisutec, oferecidos de graça em instituições públicas e particulares, começam de 14 de abril a 12 de maio. E por falar em capacitação técnica, se formaram hoje em Porto Alegre mil alunos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico Emprego, o Pronatec. Já são mais de 6 milhões de matrículas no programa em todo o Brasil. A meta do governo é chegar ao final deste ano com 8 milhões de alunos matriculados em cursos técnicos de graça e de qualidade. Passos firmes de um trabalhador. Depois de uma jornada de 12 horas, já no escuro, Rudinei caminha no chão batido de volta para casa, onde saiu logo cedo, antes das 7 horas da manhã. Como todos os dias, a mãe do jovem, de 19 anos, o recebe na porta de casa. Eu acordo às 6h30, pego o ônibus 7h15, chego às 5h para as 8h lá. Daí eu tomo café lá, daí faço o meu diário, almoço da meia-dia a 1h, depois venho, pego o ônibus 6h30 e chego às 7h. Mas Rudinei não reclama. Na verdade, está muito feliz. Há três semanas, o garoto teve a carteira de trabalho assinada e agora trabalha na área que é apaixonado, eletrônica. Tanto que até no momento de folga, ele se vê cercado por componentes eletrônicos. Afinal, aprender nunca é demais. Estou aprendendo muita coisa, chego em casa, reviso, para no outro dia eu já saber melhor. Rudinei só está trabalhando na área que gosta porque fez um curso técnico profissionalizante em eletrônica com a ajuda do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Mais de 6 milhões de pessoas em quase 4 mil cidades em todo o país já se matricularam no Pronatec. São pessoas que buscam o mesmo objetivo que o Rudinei conquistou. O certificado de formatura pelo Pronatec foi entregue para o Rudinei e para outros mil alunos em uma cerimônia que contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Até o final desse ano, a meta é que o Pronatec chegue a 8 milhões de matrículas com investimentos do governo federal da ordem de 14 bilhões de reais. É um esforço muito grande. Nunca nós tivemos no Brasil um investimento tão grande em educação profissional como nós estamos fazendo. Só para vocês terem uma ideia, no Rio Grande do Sul são 720 milhões investidos, serão 720 milhões investidos no Pronatec até o final do seu governo. Em Porto Alegre, quase 70 milhões investidos. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que a formação de técnicos é importante para garantir o desenvolvimento do país. A educação é um dos caminhos para tornar permanente a conquista de cada um e de cada uma no Brasil. Por isso esse esforço imenso em fazer 8 milhões de matrículas no Pronatec até 2014. Quanto mais estudo a nossa população tiver, mais cada pessoa individualmente e sua família viverá melhor. Mas o Brasil precisa disso para poder crescer, para poder ser cada vez uma nação mais rica, realizando todo o seu imenso potencial. A presidenta Dilma Rousseff também anunciou a liberação de recursos para a construção da barragem de São Cepé, a 300 quilômetros de Porto Alegre. A obra deve ajudar o Estado no combate à seca, auxiliando a produção agropecuária e a indústria local. Os investimentos devem chegar a 400 milhões de reais. E também em Porto Alegre foi inaugurado nesta sexta-feira o Sistema de Esgotamento Sanitário Ponta da Cadeia, que faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento. A obra vai ampliar em três vezes a capacidade de tratamento de esgoto na capital gaúcha e vai reduzir a poluição do lago Guaíba. A estação de tratamento Serraria já está em operação. Tem capacidade para tratar 4.100 litros de esgoto por segundo. Foram investidos cerca de 348 milhões de reais pelo Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. Saneamento é igual à melhoria na saúde pública. Saneamento é menos mortalidade infantil e mais qualidade de vida. Saneamento é para as pessoas. A obra física está enterrada. As consequências desta obra, elas atingem a vida de cada um dos moradores dessa cidade. O Sistema Ponta da Cadeia é a principal obra de esgotamento sanitário de Porto Alegre e faz parte do Programa Integrado Socioambiental, implantado pela Prefeitura. O Governo Federal investe em todo o país 33 bilhões de reais em obras de água e esgoto. Com a implantação do programa, a capacidade de tratamento de esgoto em Porto Alegre será três vezes maior. Passará de 27 para 80%. A implantação do novo Sistema de Tratamento de Esgoto em Porto Alegre também vai permitir a revitalização de um símbolo da capital gaúcha, o Lago Guaíba. Nós vamos deixar de jogar no Lago Guaíba 135 milhões de litros por dia na cidade de Porto Alegre. Esta empresária é presidente de uma associação que luta por melhorias no bairro Ipanema, na zona sul da cidade. E conta que nas últimas décadas, a população de Porto Alegre, por conta da poluição, deixou de usufruir do Guaíba. Agora, a expectativa é a volta da qualidade da água. O Guaíba é a nossa praia. Ele é a nossa joia, é uma joia o nosso lago, né? Então, que ele possa voltar a ser o que ele era antes, que ele volte a ter saúde. É isso que a gente espera, que ele seja nosso de novo. Ainda em Porto Alegre, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que as obras de infraestrutura para a Copa do Mundo não serão somente para o Mundial, vão ficar como um legado para todos os brasileiros. As obras, rigorosamente falando, atendem à Copa, mas elas não são para a Copa. Elas são para o povo desse país, para o povo desse Estado. E aí, é aquilo. Quando a gente vai dar uma festa, na casa da gente, você dá uma melhorada na casa. Quando vai ter o casamento, você pode dar até uma ampliada na casa. Mas todos os benefícios ficam para quem mora na casa. E é isso que acontece conosco. Faltam menos de 20 dias para encerrar o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda. Até agora, a Receita recebeu mais de 8 milhões e 600 mil declarações. A data limite para a entrega do documento é 30 de abril. Quem perder o prazo, paga a multa de R$ 165. Faltam menos de 20 dias para terminar o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2014. São esperadas 27 milhões de declarações. Mas até o último balanço da Receita Federal, menos da metade havia sido enviada. Esta contadora alerta. Deixar para a última hora nunca é um bom negócio. Nada em última hora vai ser bem feito. Porque além da preocupação de fazer isso correndo, pode faltar alguns dados, você pode não estar com todas as informações ali na hora. E é bom evitar esse transtorno, essa preocupação. Para agilizar o processo, o que mais importa é estar com todos os documentos necessários para a declaração em mãos, como o informe de rendimentos e os recibos de despesas médicas, por exemplo. A partir deste ano, já é possível importar esses documentos direto do programa gerador de declaração no site da Receita. Tudo que vem a facilitar essa obrigação tão difícil para o contribuinte, que muitas vezes paga por isso, é válido. Fazer uma declaração por um smartphone é interessante. Importar os dados da fonte pagadora para evitar que ele tenha que fazer a digitação e venha a causar algum erro na hora do preenchimento. Eu acho que é válido, sim. Outra novidade é que, neste ano, além de fazer a declaração tradicional pelo site, o contribuinte pode baixar o aplicativo gratuito de nome Pessoa Física no tablet ou smartphone e enviar a declaração pelo ícone M, tracinho e RPF. Agora há pouco, o ministro da Justiça fez um balanço das ações contra ações criminosas em condomínios populares do programa Minha Casa Minha Vida e anunciou ajuda a mais três estados. A gente fala agora ao vivo com a repórter Isabela Azevedo, que está no Ministério da Justiça. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite a você. Boa noite a todos. O governo federal vai propor parcerias com os governos da Bahia, do Maranhão e de Minas Gerais para apurar denúncias de fraude relacionadas ao programa Minha Casa Minha Vida. Parcerias como essa já foram estabelecidas com o estado do Rio de Janeiro. Entre as irregularidades estão a expulsão de beneficiários de suas casas, beneficiários do programa de suas casas por bandidos. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse que essas denúncias vão ser apuradas com rigor e vão ser estendidas. Essa ajuda vai ser estendida aos outros três estados. Pessoas que agem de forma ilícita têm que sofrer as sanções da lei, têm que sofrer a persecução criminal. E, nessa perspectiva, nós estamos voltando todas as nossas ações, das nossas polícias, Polícia Federal, as ações da Secretaria Nacional de Segurança Pública, em conjunto com as ações estaduais. Temos novas informações que nos foram passadas, a Polícia Federal irá apurar com prioridade. E, para isso, nós precisamos fazer, em caráter de urgência, outras parcerias. E procuraremos esses estados a partir de segunda-feira, para que essas ações possam ter, cada vez mais, um âmbito abrangente. E, Renata, na próxima quarta-feira, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, vai ao Rio de Janeiro para propor ações ainda mais práticas para combater essas denúncias. Essas informações foram concedidas agora há pouco, durante a coletiva. E, antes disso, foi feita uma reunião com o ministro da Cidade, Gilberto Occhi, e também com o presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Hereda. Ele deu vários números relacionados ao Minha Casa Minha Vida. Diz, por exemplo, que mais de 3 milhões de unidades já foram contratadas e, desse total, 1 milhão e meio de casas já foram entregues. E disse ainda, Renata, que o número de denúncias relacionado ao número de casas que já foram entregues é mínimo, é muito pequeno. Das 15.720, 8.984, quase 9 mil, não verificamos na prática essa irregularidade. 1 milhão, ou, desculpa, 1.561 mil unidades foram retomadas, porque é assim que a gente procede, né? E 5.195 estão hoje em averiguação, né? Em checagem, 5.195. E vão ter o mesmo tratamento que as outras. Portanto, nós estamos falando de cerca de um pouco menos que 1% do programa Minha Casa Minha Vida que foi demandado algum tipo de denúncia de alguma irregularidade, seja administrativa, ou seja, que tenha gerado notícia crime. Vale lembrar, Renata, que qualquer pessoa que tiver denúncias relacionadas ao programa Minha Casa Minha Vida pode se comunicar com a Caixa Econômica Federal por meio de um telefone de um DISC denúncia, que é o 0800 721 6268. Eu vou repetir, é 0800 721 6268. Renata. Obrigada, Isabela, pelas informações. A zona rural da cidade de Padre Bernardo, em Goiás, está recebendo até amanhã um mutirão que leva as mulheres à oportunidade de emitir e atualizar de graça os documentos. A ação faz parte do Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Em 10 anos, o programa já atendeu mais de 1 milhão e 200 mil mulheres. Onestino Guimarães, ex-presidente da União Nacional dos Estudantes e desaparecido político, foi oficialmente anistiado pelo governo federal. Hoje foi determinada a retificação do atestado de óbito para que conste como causa da morte atos de violência praticados pelo Estado. Onestino coordenou encontros estudantis e lutou contra o regime militar até ser preso no Rio de Janeiro por agentes do Centro de Informações da Marinha em outubro de 1973. Na época, quando desapareceu, Onestino Guimarães tinha 26 anos. Jovens de todas as regiões do país estão reunidos em Brasília para debater as políticas públicas, culturais e artísticas. O encontro vai até domingo e a repórter Carolina Rocha tem os detalhes. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. O curto-circuito da juventude começou agora há pouco, às 5 horas, no Complexo Cultural da Funarte, aqui em Brasília. A abertura contou com a participação da ministra da Cultura, Marta Suplicy, e do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho. Mais de 80 jovens vão participar sugerindo ideias para o setor artístico-cultural. Ao meu lado está a secretária nacional da Juventude, Severine Macedo, que vai dar detalhes sobre o evento. Boa noite, Severine. Quem são esses mais de 80 jovens que vão participar do evento? Boa noite. Esses mais de 80 jovens representam, na verdade, um conjunto de expressões artísticas e culturais locais. Nós não temos aqui só organizações mais estruturadas, como a gente está acostumado a trabalhar no dia a dia, movimento social estruturado. São jovens da swingueira, jovens do funk, jovens do movimento hip-hop, da literatura, jovens do passinho, que se manifestam nas mais variadas formas. Jovens da literatura, que trabalham com teatro, com circo. Então, de fato, é uma maneira de mesclar aqueles jovens que têm uma participação institucionalizada, mas com menos ênfase, para poder trazer para esse espaço quem está desenvolvendo, produzindo cultura, enfrentando as dificuldades de produzir cultura, com ou sem apoio de algum tipo de programa governamental, para ouvir o que eles pensam e querem opinar acerca da política cultural e de juventude no Brasil. E de que tipo de atividades esses jovens vão participar nesses três dias de evento? O encontro é organizado tanto para troca de experiências, então nós vamos ter uma série de grupos de trabalho, de intercâmbio de experiência, mas também desenvolver sarau. Esses jovens vão visitar aqui em São Sebastião um sarau específico que os jovens desenvolvem nesse território. E vão ter momentos de pactuação em torno da agenda política, sugestões e políticas públicas, do qual eles vão estar apresentando para a gente do governo. Então, é uma troca de experiência entre eles, uma troca de experiência entre a gente que está no governo com essas experiências culturais locais. É importante ressaltar que nós temos praticamente todos os estados, somente dois estados não estão aqui representados, então a ideia é potencializar a opinião deles, produzindo aquilo que o governo já vem fazendo e ver o que sai de síntese daí para construir um programa nacional de juventude e cultura. Qual é a intenção desse programa nacional de juventude e cultura? Porque é a primeira vez que o Ministério da Cultura e a Secretaria Nacional de Juventude se reúnem para debater o tema. Qual a intenção desse programa? Bom, essa oficina, o curto circuito era muito aguardado, né? Porque, na verdade, é a maior parte das pessoas envolvidas nos programas de cultura, que o próprio MIMC desenvolve, a nível local são jovens, mas a ideia é sair daqui com sugestões concretas para adequar as políticas que existem, mas redesenhar e construir um programa específico direcionado para esse público que dialoga com a política de juventude e com o segmento cultural. Obrigada, secretária, pelas informações. E se você quer saber mais detalhes do evento, acesse o site da Secretaria Nacional de Juventude. Renata. Obrigada pelas informações, Carolina. Começa na próxima segunda-feira o prazo de inscrição para o programa Bolsa Atleta. O auxílio do Ministério do Esporte é para custear o treinamento e a compra de equipamentos para o bom rendimento dos atletas. As inscrições devem ser feitas até o dia 3 de maio no site do Ministério do Esporte. A lista com os atletas beneficiados sai no dia 2 de julho. As bolsas variam de R$ 370,00 a R$ 3.100,00 por mês, dependendo da categoria. Para evitar e prevenir incêndios florestais, o Ibama vai contratar mais de 2 mil brigadistas. As ações de prevenção e combate aos incêndios florestais, comuns em períodos de estiagem em algumas regiões do país, vão ser reforçadas com a contratação de brigadistas. Os profissionais vão trabalhar em áreas selecionadas pelo Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais do Ibama. Vão ser contratados mais de 2 mil brigadistas federais e estaduais, distribuídos pelas regiões em situação de emergência ambiental, como a região norte, nordeste, centro-oeste e sudeste. Grande parte dos brigadistas contratados vai atuar em terras indígenas. A operação funciona de maio a julho em grande parte do país e em novembro em Roraima e também no sul da Bahia. Garantir a preservação do patrimônio dos nossos museus. Esse é um dos objetivos do Conselho Consultivo do Patrimônio Museológico, instalado hoje e que vai definir, por exemplo, que coleções deverão ser declaradas de interesse público. Lugares que guardam a memória e as heranças históricas e culturais dos povos. Os museus têm a função de preservar e também de expor bens simbólicos, patrimônios que ajudam a recontar a história do país. Só o conhecimento pleno do nosso passado, do nosso processo histórico-cultural, pode orientar as metas de desenvolvimento, inclusive desenvolvimento econômico. E, vamos dizer, o universo onde se guarda essa memória, uma parte muito importante dele é a arte, é o patrimônio histórico brasileiro. Hoje, são mais de 3.300 museus no Brasil. E para discutir assuntos como a gestão de riscos ao patrimônio cultural, a captação de recursos e a política de acesso aos museus pela população, foi criado um Conselho Consultivo com representantes de entidades e da sociedade civil. O Conselho do Patrimônio Museológico, ele dá as diretrizes fundamentais para a política brasileira de museus. Ele é o órgão máximo dentro da organização do IBRAN para dar indicações, orientação, para definir rumos para a política brasileira de museus. O Conselho Consultivo do Patrimônio Museológico também vai definir bens culturais e coleções que devem ser declarados de interesse público. A medida deve ajudar a garantir a preservação e a manutenção desses patrimônios. O órgão é formado por 8 representantes de entidades e 13 representantes da sociedade civil. E poderá convidar técnicos e especialistas para a prestação de informações que ajudem a desenhar as políticas para o setor. Uma instituição como o IBRAN, uma autarquia federal, que é responsável pela política brasileira de museus, tem que ter um conselho, sobretudo um conselho tão expressivo como esse, que reúne personalidades marcantes do campo da museologia e da cultura no país, tem que ter esse conselho para orientar, para trazer as inquietações da sociedade, as preocupações, o entendimento da sociedade, dos meios culturais sobre os museus, para que nós possamos enriquecer a nossa ação. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui, outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. e 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 a TV do governo federal. Obrigado.